Eu acho isso um discurso de marketing que eles fizeram na gestão passada, na eleição passada. Basta você me conhecer para saber que eu, Délio, não tenho nada de elitista. Proposta principal, a nossa, é tornar a OAB novamente forte. Na última entrevista com os pré-candidatos à presidência da OABDF, eu conversei com o advogado criminalista, Délio Lins e Silva Júnior. Délio é considerado um dos mais jovens advogados criminalistas bem-sucedidos do país. Recebeu, inclusive, o apoio de um seleto grupo de criminalistas de Brasília. E é justamente por isso que ele é considerado pela oposição como um advogado de elite. Acompanhe a entrevista e não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva em nossas redes sociais. Ele personificou demais a gestão dele. Era ele, Ibanez, o dono da OAB. Trouxe um conflito de interesses da advocacia dele com os interesses da ordem. Isso ficou muito explícito na época da greve do judiciário, que ele era advogado dos servidores do judiciário e advogou para eles no CNJ, contrariamente a interesses da ordem. Aí a gente passa para a gestão Juliano. Ele não conseguiu criar uma política efetiva de anuidade diferenciada para quem precisa de uma anuidade diferenciada. Não conseguiu criar uma política de defesa intransigente das prerrogativas. Não conseguiu profissionalizar a defesa das prerrogativas. Ele não terceirizou, não descentralizou serviços. O advogado de subsessão hoje precisa vir na seccional para pegar uma certidão. Ele não informatizou esse tipo de serviço. O AB hoje tecnologicamente parece que está no século passado. Não levou os serviços para os advogados das subsessões. Não deu a autonomia financeira e administrativa que sempre prometeu para os advogados de subsessão. Então o advogado de subsessão hoje, se quiser comprar um papel higiênico, depende da seccional. Não pode demitir ou contratar um funcionário que ele queira. Então tudo isso acabou enfraquecendo a gestão do Juliano. Eu acho isso um discurso de marketing que eles fizeram na gestão passada, na eleição passada. Basta você me conhecer para saber que eu, Délio, não tenho nada de elitista. Aqui o meu escritório você está vendo, é um escritório pequeno, artesanal, que eu trabalho aqui, eu que boto a mão na massa. Fizemos uma reunião ontem de 130 advogados. Tinha advogado de todos os cantos do Distrito Federal, de todas as áreas e de todas as rendas. Tinha advogado lá de subsessão, tinha advogado de Lago Sul, tinha advogado rico, tinha advogado pobre. Eu fico muito satisfeito que eu tenha apoio, tanto do medalhão, quanto do medalhinho, quanto do sem medalha, porque é a forma que eu tenho de ver que o meu trabalho é reconhecido pelos meus pares. Eu acho ótimo quando eles vêm com essa história para bater em mim, porque é sinal que eles não têm realmente o que bater em mim. Eu não sou oposição burra. Não é porque eu perdi a eleição passada que eu vou ter que ser eternamente oposição, de forma alguma. Eu torci muito para o Juliano fazer uma boa gestão, conheço ele há muito tempo, sou amigo dele. Torci demais. Se o Juliano tivesse feito uma boa gestão, eu nem estaria aqui para ser candidato. Não estou para ser candidato a presidente da OAB por vaidade, porque eu quero ser presidente. Não, eu quero ser candidato a OAB porque eu sei que eu posso tentar fazer algo a mais do que tem sido feito até hoje. Fiz muito, sim, pela advocacia durante esse período. Advoguei para vários advogados, de graça inclusive, advogados que foram injustamente acusados pelo Ministério Público, esses abusos que o MP tem acostumado a praticar. Fiz representações contra juiz em CNJ, fiz representações em CNP contra promotor, fiz representações em corrigidoria contra policial, sempre nos casos do meu escritório. Começou um uso, assim, absurdo da máquina, absurdo, tá? Você entra na van da OAB, está lá a televisãozinha mostrando o Kleber ou o Jacques. Você entra em qualquer sala de tribunal, está lá a mesma televisãozinha mostrando o Kleber ou o Jacques. Ninguém nem aguenta olhar mais para a casa do Kleber ou o Jacques nessas televisõezinhas. Você vai para o site da OAB, se você abrir agora lá de 10 notícias, 8 vai estar um dos dois. E por conta desse abuso todo, a gente falou, olha, vamos ter que tomar alguma providência. Aí fiz sim o requerimento que você está falando. Nesse requerimento, eu não peço simplesmente o afastamento. Eu peço que nas entregas de solenidade de carteira seja dado espaço aos outros pré-candidatos, para não ficar só o Jacques fazendo discurso. Eu peço que nas televisõezinhas onde fica passando vídeo dos dois, a gente tenha o mesmo espaço. Eu peço que seja dada uma orientação geral dentro da OAB, para que dentro das comissões, dentro dos ambientes OAB, seja vedada qualquer propaganda, seja da situação, seja da oposição. Eu botei isso no meu requerimento. Eu requeri uma série de medidas nesse sentido. Como cereja do bolo, eu requeri o afastamento realmente do Jacques e do Kleber. Eu sei que não tem fundamento legal, mas tem fundamento moral. Eu moralmente teria me afastado se eu estivesse no lugar do Jacques. Então, foi isso que eu requeri. Não me responderam, eu requeri de novo. Se não me responderam, eu vou querer de novo. A cada dez dias que não me responderam, eu vou requerer. E vou ficar requerendo. Até me darem uma resposta. Eu sei que vai ser negativo. Se é que essa resposta vem algum dia. Mas enquanto não me derem, eu vou continuar requerendo. Tornar a OAB novamente forte. É ter uma advocacia forte. É ter a OAB forte. É ter uma OAB respeitada. É ter uma advocacia respeitada. É poder entrar no tribunal dizendo eu sou advogado sem ter medo de ser maltratado. Então, essa é a nossa premissa básica. A gente tem que ter um conselho plural. O que eu quero dizer com isso? Homens e mulheres. Branco, preto, amarelo, mulato. Com essa pluralidade, a gente consegue uma representatividade geral. A gente tem que ter uma política de anuidade diferenciada para o advogado jovem e para o advogado idoso. Todo mundo só fala do jovem porque os votos estão nos jovens. Mas o advogado idoso, às vezes, tem até muito mais dificuldade. Porque o jovem, pelo menos, teoricamente, a grande maioria, tem pelo menos força de trabalho. A gente tem que ter uma defesa intransigente das prerrogativas, com profissionalização da defesa das prerrogativas. Não só atuar ali no enxuga-gelo, que eu gosto de chamar, que são os advogados que ficam ali resolvendo deu problema na delegacia e tal. Mas não, a gente tem que ter uma parte da receita do AB destinada à contratação de advogados para atuarem na prerrogativa, com atuação preventiva. E a importância maior dessa profissionalização vem no pós, que hoje não existe. Pós desagravo ou pós qualquer outra providência tem que ter ali advogado contratado para quê? Para ir para a CNJ, para ir para a Corregedoria, para ir para a CNMP, para ir para os órgãos de controle daquela autoridade que violou a nossa prerrogativa. Subseções. Você tem que descentralizar tudo para as subseções. Todos os serviços da OAB têm que estar disponíveis para as subseções. Mais do que isso, você tem que dar autonomia de verdade para as subseções. Tem que ter uma receita destinada à subseção, não só para aqueles custos que ele já tem, mas principalmente para ele poder investir em alguma coisa, para ele poder fazer um, sei lá, um evento de dia das mães para as advogadas, mães da subseção X. Isso tudo não existe hoje. Dinheiro. Dinheiro. Importante. Família. Tudo. Saúde. Tudo. Cidade satélites. Pulmão. Jovens advogados. Importantíssimos. Fé. Remove montanha, mas como você só quer uma palavra, montanha eu remove, fique em feliz. Tudo. É ae. Juvens falkovado. Por watched.